Quando eu olho para ela, eu vejo a face de Jesus e eu vejo alguém que, sabe, só ela, só ela consegue nos levar ao céu. Aí alguém pode se perguntar assim, como Maria, como Nossa Senhora pode nos levar ao céu? Porque ela é a porta, ela é a porta por onde Jesus veio ao mundo e ela é a porta por onde nós passamos para chegar até Ele. Quem, com seus defeitos, com todas as suas humildades mesmo, pode chegar até Deus? Eu? Você? Só ela que perfeita. E só ela pode nos ensinar a ser perfeitas. Eu quero ser mais parecida com ela. Eu quero viver uma vida com a dela. Dizer sim, passar sem mim e sem ouro. Mudar em mim, duas camessas de arrozinho. Eu quero ser mais parecida com ela. Eu quero viver toda minha vida com ela. Eu quero viver toda minha vida com a doce. O meu amor é disse. Eu quero viver toda minha vida com a doce. Eu chamo Maria, Mãezinha Quem ensina segue ela na minha missão Eu chamo Maria, Mãezinha Não detenho nada de dor em meu coração Sujeito de Tras mãos Eu quero ser como a mãe do meu Senhor E esquecer e revelar o Senhor Eu chamo Maria, Mãezinha Quem ensina segue ela na minha missão Eu chamo Maria, Mãezinha Não detenho nada de dor em meu coração Sujeito de Tras mãos Oi gente, eu sou a Grazi Ribeiro E essa foi minha música, Objeto de Tras mãos Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu curtir aí, tá bom? Comenta também o que vocês acharam, gente E se inscrevam no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo